A gente vai falar agora sobre chuva, sobre ventos fortes, ventos fortes no final de semana. Tudo isso aí assustou os moradores do litoral sul do estado. Na cidade de Barreiros, o rio Corimã transbordou e muitas famílias precisaram sair de casa. Já em Porto de Galinhas, o vento arrastou cadeiras e barracas, causando prejuízo para os comerciantes. Acompanhe. Desde a última sexta-feira, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a PAC, emite alertas sobre chuvas moderadas a fortes na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. As maiores concentrações aconteceram nas cidades de Barreiros e Rio Formoso, na Mata Sul. Em Rio Formoso, choveu nos últimos quatro dias 205 milímetros, mais da metade da média mensal de chuvas na cidade, que é de 310 milímetros. Já em Barreiros, o acumulado dos últimos quatro dias chegou a 189 milímetros, enquanto a média mensal de chuvas no município é de 329 milímetros. Vários bairros de Barreiros foram inundados depois que o rio Carimã transbordou. 518 famílias tiveram as casas atingidas e precisaram sair, mas a maioria já voltou. Na cidade de Barreiros, por conta das chuvas, o rio Carimã ficou sem escoamento porque o rio subiu 3 metros e aí ele não conseguiu escoar, consequentemente inundou parte da cidade de Barreiros. Todos os rios hoje monitorados estão com a tendência de descida por conta da diminuição das chuvas, mas a gente vai aguardar agora o novo aviso que está em ativo e continuar monitorando. Também foram registrados ventos fortes, com velocidade de até 32 quilômetros por hora. Uma das rajadas mais fortes aconteceu em Porto de Galinhas, no litoral sul, quando a ventania arrastou mesas e cadeiras, assustando moradores. Olha o estrago, meu irmão. Olha o que fez com as cadeiras, guarda-sol, entendeu? A cabine do jangadeiro voou tudo, meu irmão, voou tudo. Olha o restaurante aqui, quebrou tudo, meu irmão. Olha só aqui, olha o que ele fez. Olha o estrago da ventania. Olha o estrago. Olha aí. Voou tudo, voou tudo. Olha pra só. Neste outro vídeo, um morador da Avenida Boa Viagem, no Recife, registrou o vento forte da varanda. Dias de temperaturas baixas na capital interior tem feito a população tirar os agasalhos do armário. No Recife, hoje a temperatura está em 21 graus, mas a mais baixa até agora foi de 18 graus. Já em Caruaruí, Garanhuns, chegou a 17 graus. De acordo com a PAC, chuvas e ventos são esperados nesta época do ano, sobretudo nos meses de julho e agosto. Apesar da intensidade, está dentro da expectativa para o período. E a previsão é de continuidade de chuvas moderadas a fortes até amanhã, na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. A PAC emitiu o primeiro aviso na sexta-feira. No domingo, renovou esse aviso. O aviso é válido para o dia de hoje. E no final do dia, a PAC vai elaborar uma nova previsão e verificar se existe a possibilidade de enviar um novo aviso de chuvas fortes para amanhã. Quando começa a ter o inverno, os ventos ficam mais fortes realmente. Devido a um sistema de alta pressão que se concentra no Atlântico, que é chamado anticiclone do Atlântico Sul. Quando esse anticiclone fica mais forte, quando a pressão fica mais forte lá no oceano, os ventos ficam mais fortes e acontece isso. A tendência é que essa ventania continue nos próximos dias. Não com tanta intensidade quanto foi nesse final de semana, mas a tendência hoje ainda é de ventos fortes e amanhã. E no decorrer da semana vai diminuindo a intensidade dos ventos.